Meu anjo, me diz qual o planeta que você está Zap, zum, 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 no cometeu Nem que seja de carona pra te dar amor Zap, zum, 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 no cometeu Te achou de todo jeito sem te deu Foi tudo tão de repente Deixou legal com a minha mente O seu jeito meio de me olhar Você se ouviu e foi embora Meu mundo desabou na hora E nem tive tempo de...